Até agora a gente não recebemos nada, a gente sabe que também vai deixar cabo da própria federação, que ali quem é uma federação deve fazer a solicitação, mas a gente só viu pela imprensa, não chegou nada oficial, nenhum documento do Sporting Recife, e nem da própria federação para pedir essa liberação do Arruta. O clube que quiser jogar na Arruta aqui, para quanto vai jogar? Olha, a gente senta para discutir, existe um custo para abrir o estádio, existe o custo tanto da estrutura física, como também de iluminação, então tudo isso tem que ser debatido, conversado, e acho que no bom senso a gente faz aí, também não é nosso cargo, mas a gente sabe que, ou seja, deve ser alguma coisa que não prejudica o Santos, se o Santos não saia perdendo, passa a ser vale. Mas qual seria o procedimento agora? O Sporting Recife, como é que tem solicitado a federação? Acho que conjuntamente, acho que na verdade é o primeiro vai solicitar a federação para que consiga fazer a transferência de local do jogo, acho que é um bom senso, a gente sabe da rivalidade, sabe que o torcedor fica até chateado de se ocorrer isso, pede até às vezes ao dirigente que não ceda, mas acho que às vezes já aconteceu do contrário, a gente está lá do Sporting Recife, então não vamos pensar com grandeza como dirigente, não como torcedores, se for para fazer e desde que o senhor não saia perdendo, a gente faz. Ok? Ok?